A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso? Obrigado. Eu vou pegar alguma coisa para você. Hossein! Eu gostei. Sim, sim. O que é isso? Obrigado, Gato. Simadis. Concepcion. Simadis. Não veja como você fala no telefone. Não entende. Não entende. Não entende. Não entende. Não entende. Simadis. Não entende. Apenas. Simadis. Se elevemos um tempo para você. Não entende. Não entende. Não entende. Veja para o meu táxi. Veja para o meu táxi. Tá bom. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.